Música Zerane foi planta o gata jato Já catou no travado Zerane foi planta o gata jato Tirando a mão Tirando a onda Já voltou pra base Travou pra dentro da base do giro Tirou a mão Fazendo onirredes pra galera Já catou pra base do cachorrinho Esse é o gata jato Ele que vem diretamente da Sexta para Tuba Sergipe Ele que é da equipe gata jato Tem o apoio e incentivo de Josano Já fazendo o cachorrinho Já catou, vem que vem Fazendo o macaquinho Zerando o macaquinho Pelo do gata jato Tirando o pé Fazendo o cachorrinho agachado Voltando pra base da chuaqueira Fazendo o superman onifute Travando pra dentro do giro Um minuto rodado Um minuto rodado gata jato Você tem quatro minutos Vamos lá gata jato Já catou, vem que vem Fazendo o cachorrinho Tirando a mão Fazendo onirredes Já tirando a onda Jogando o pé pra fora Brincando Girando Voltando pra base Tirando o pé Travando Voltando pra baixo do banco Já jogando o pé na bengala Pedindo o apoio da galera Ganou o apoio do gata jato Galera Já tirando uma perna Aí piloto que gosta do apoio do incentivo da galera Voltando pra baixo da chuaqueira Agachando Fazendo o macaquinho Zerando o macaquinho Piloto gata jato Zerando, zerando Voltando pra baixo do banco Agachando no banco Piloto gata jato na pista Fazendo a base investida Dois minutos rodado Faltam três minutos Fazendo o cachorro invertido Jogando pra fora do giro Zerando, zerando Voltando pra base Vamos lá gata jato Já jogou pro lado freio Vamos lá vente e vem Jogando pro lado freio Fazendo o cachorro invertido Pro lado freio Voltando pra base Vamos lá piloto gata jato Passando o cachorro Plando freio Dificultando a mama Cadê os aplausos do gata jato Galera É o Japaratuba Sergipe na pista Piloto gata jato Ele que vem com apoio do incentivo do Josano Vamos lá gata jato Já travou Vamos lá Vem que vem Já tô no suposto do Guidon Subiu no semifódio Fazer semifódio Jogou o seu pé no Guidon Tirando o pé Tirando a onda Dificultando a manobra Tira a galera pilha Fazendo o gata jato Galera Três minutos Três minutos Lembrando gata jato Você tem três minutos Rodando Falta dois minutos Atenção pega Atenção peste Se é pronto Se é grande A cura série é sua Viu velho Gata jato Zerando Gatou Vem que vai Travando o Guidon Pra dentro da base Já tirou a mão Recuperou Vamos lá Vem que vem Tirou a mão Gatou no banco Zerando Segura essa Matouca gata jato Vai 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 Puxando Cadaria No retâneo Vamos lá Um minuto Falta um minuto Gata jato Já puxou No cadaria Manda No cadaria No retâneo Vamos lá Jogando pro lado do pé O lado de 30 segundos 33 anos 30 Gata jato O chão do despego O chão do despego na pedaleira Atenção verde Atenção verde Atenção verde Se aterça aí Verde 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 Fazendo cachorrinho Tranca nas mãos de cinco Tá na manobra Botando a moto Cadê o caposo do gata jato Galera O chão do despego na pedaleira 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 O chão do despego na pedaleira